Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo a você aqui no canal, veio aprender Salmo de Anducoaval, Salmo de Domingo, neste 26º domingo do tempo com o ano B. O tempo passando rapidinho, né gente, correndo aí e nós já estamos no finalzinho do ano B. Olha que maravilha que nós temos de Salmo. Salmo 18, 19, a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Este Salmo lindíssimo está em Fá Maior, nós temos quatro estrofes, então vem comigo, vamos aprender a cantar direitinho Salmo de Anducoaval, Salmo de Domingo. Mas antes, Chiquinho, por favor, roda a vinheta aí. Salmo de Domingo Bora lá então fazer o Salmo, comecemos então pelo refrão, nós vamos começar pelo refrão, lembrando que o salmista, a salmista canta uma vez, depois a assembleia repete. O Salmo tem quatro estrofes de quatro versos, não tem flex, não tem verso duplo, então é só seguir direitinho a cadência aqui do Salmo, tá bom? Vamos lá? Fá Maior. Alegria do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A primeira estrofe. A lei do Senhor Deus é perfeita, a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A segunda estrofe. O puro temor do Senhor, imutável para sempre, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ainda tem os outros? A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A terceira estrofe. A terceira estrofe e o vosso acervo, instruído por elas. A segunda estrofe. A passagem do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A quarta estrofe E preservai o nosso século orgulho Não domine sobre mim E assim puro eu serei preservado Dos delitos mais perversos Cantemos juntos A lei do Senhor nos enviou Aleluia ao coração Agora eu vou cantar inteiro pra você O salmo do dia, o salmo de domingo 26º domingo do tempo comum ano B Então nós vamos cantar agora na íntegra o salmo Vem comigo Se você gostou do vídeo Se você gostar do vídeo Deixa seu like Também compartilha o vídeo aí com seus amigos Avisa o povo da comunidade Fala, olha 26º domingo do tempo comum O salmo responsorial Já está no canal da Val Assiste aí pra você ver Aprenda a cantar Pra gente poder cantar bonito lá na comunidade Tá bom? Vamos lá então Aprenda a cantar 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 O salmo responsorial Aprenda a cantar 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 Alegria ao coração E preservai o vosso sangue do orgulho Não domine sobre mim E assim por eu serei preservado Dos delitos mais perversos Alegria ao seu Deus Alegria ao coração Certinho? Diz aí o que você achou do vídeo Se você está cantando certinho Se você está gostando Bons estudos pra você Eu aguardo você na próxima semana Para mais um Salmo de Ando com a Val Beijos Tchau